O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ordenou por estelionato dois sócios de corretoras de planos de seguros pela abertura de empresa de fachada para contratação fraudulenta de planos de saúde. A ação foi proposta pelo Ministério Público, tendo como assistente de acusação a operadora de planos de saúde da Rio Assistência Médica Internacional, que foi a operadora lesada no esquema. O crime de estelionato, neste caso, se caracterizou por obtenção de vantagem indevida, localizadas em Brasília, no Distrito Federal, induziam os consumidores ao erro oferecendo planos individuais, que, na verdade, eram inseridos de forma fraudulenta em planos coletivos empresariais, ou seja, vinculados a uma empresa estipulante. Os consumidores eram incluídos na listagem de funcionários de uma empresa sem nunca ter havido qualquer vínculo empregatístico para ter direito ao plano de saúde empresarial. De acordo com a acusação, somente na empresa de fachada, sem igual, que seria localizada no estado do Paraná, a fraude ocorreu com 119 pessoas, segundo o inquérito. Além do falso vínculo empregatístico, os réus chegaram a falsificar idades de alguns usuários. Além disso, eles arrecadaram diretamente dos beneficiários, um valor que seria referente à mensalidade, repassando a operadora a um valor ainda bem menor. A sentença foi proferida em 19 de dezembro de 2022. A Amil, que criou os mecanismos para detectar fraudes, esclareceu que as corretoras não têm autorização para emitir boletos bancários para usuários dos planos de saúde. Ressaltou também que não comercializa planos individuais, que os pagamentos dos planos coletivos são realizados pela empresa estipulante e não pelos usuários. A Fé na Saúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, pontua que fraudes como essa prejudicam não só os planos de saúde, mas principalmente todos os consumidores. Essas práticas criminosas deixam evidente que os beneficiários são os maiores prejudicados pelas fraudes na saúde suplementar. Neste caso, chama a atenção a ação articulada desses corretores. O cuidado é necessário. Não somente durante o uso dos serviços, mas também no momento da contratação dos planos de saúde. Alerta a Federação. Para você estar buscando uma corretora de confiança para contratar o seu plano de saúde, vem falar com o time da corretora mais bem avaliada do Google. A Compare Plano de Saúde.